Música Não pare de escrever, mesmo com a caneta empty Não sou fete, mas sinto-me jokes, ela se vão se enviar Rap came com muitos pulsitos e poucos memes Querem ser o Conan, mas esqueceram-se do N Rima em português, mas não sou do movimento Rima em inglês, mas não sou do movimento Não significa que o meu move é lento Food Challenge a Londres, nos meus pés leve o movimento Sou fly e estou a ter um grande buzz Até já chamo-me TAP, a AeroBuzz Não há top e com a minha caneta não toque Não há B's que me bata a punheta e não a foque Agora todos querem fazer rock and roll A tiro-te uma rock na cabeça, cajas e começas a roll Quando eu partir, as minhas cinzas podem roll Assim vão ter a visão que eu tinha deste world E está fama e está no black, we run UK You can save what you want, check my phone Take your shows e todo o resto da gente arrasa Qualquer mic, deixamos em brasa E está fama e está no black, we run UK You can save what you want, check my phone Take your shows e todo o resto da gente arrasa Qualquer mic, deixamos em brasa É que o uso está controlado, só não vê quem não quer Oficializados no game, vem a quem vier Antes olhava para cima, hoje olho para baixo E com metade destes rappers do move, eu não me encaixo Lírico, drive-by, trago uma usa em cada verso Vá lá, pula a cerca, arma-te em Chico, os pé do resto Está high com linhas brancas, mas puto não é portal Que eu deixo a tua bitch, úmida cada vez que subo ao palco Tipo unindo, respeito o pifo, mas pita essas vacas Prefira Groobie, MCs, sinónimo de quartos Some of your niggas is bitches too I dare want you motherfuckers just to mention my crew Saco preto, dick top, carreira enterrada Não foi falta de aviso, avisamos desta chegada É a FALSE, sei que inova, o game agora é nosso Chegamos onde estamos, por mérito do nosso esforço It's a family, time of black, we run UK You can say what you want, check my call, take Rua shows, e todo o resto da gente da rata Qualquer mic, deixamos em brasa It's a family, time of black, we run UK You can say what you want, check my call, take Rua shows, e todo o resto da gente da rata Qualquer mic, deixamos em brasa Geração fraca, seguidores de uma miragem Vês que é fácil a estes jovens dar uma lavagem cerebral Sem complexos ou rancor, é fenomenal Como os meus impressos, marco ou impostor Palavras drásticas, comoventes, ao ponto de suicídio Sei que são palavras que vais usar de fininho E sozinho, mami, cara, esta família Só não penses como sai magia, senão me cais de hemorragia Contaminamos o hype, mais que um terror strike Criamos o style então, como Deus podemos smite Todos aqueles que não ajoelharem Levam o dilúvio lírico até um dia se comportarem E não causar dilemas, não querem problemas Desafios estimulam o sangue dos niggas Que vês em temas A criar sentenças, a desabafar crenças Cuspindo em vermelho enquanto escrevem com canetas pretas Cuspindo em vermelho enquanto escrevem com canetas 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 You can say what you want, shake my heart all day Duas, duas, shows e todo o resto da gente errada Qualquer mic, deixamos em brasa Fica a pano e tal de placa, we run UK You can say what you want, shake my heart all day Duas, duas, shows e todo o resto da gente errada Qualquer mic, deixamos em brasa